Leia Lima Nascimento tinha 28 anos. Ela deixou órfãs três filhas crianças. Este vídeo foi gravado segundos antes do crime. A voz é a dela. Eu vou dar quase do C, viu? Eu vou dar quase do C também, entendeu? Isso aqui é tentativo de homicídio, entendeu? Madrugada de domingo pra segunda-feira agora, aqui no residencial Buena Vista 4, perto aqui do Conjunto Rio Branco. Estamos nessa área aqui perto da BR-060, saída para Guapó. Uma região que nos últimos anos cresceu bastante. Muitas pessoas mudando pra cá, população aumentando. O pessoal tava numa distribuidora barra bar aqui na região. Eu falo barra bar por quê? Porque é distribuidora que fica aberta ali em madrugada, atendimento e tudo e tal, mas também tem o consumo de bebidas no local. Tanto que tem até banheiro ali, caixa, pro pessoal utilizar. Portanto, né? Distribuidora barra bar. Já era madrugada de domingo para segunda-feira. O casal veio aqui pra distribuidora. Segundo uma das vítimas, o rapaz, ele, né? Eles trabalham vendendo algodão doce ali na região próxima ao Eldorado, ali perto do sétimo batalhão. Eles venderiam algodão doce ali, trabalham até tarde, atendem ali, né? Vendendo nos barzinhos, coisa e tal. E por isso, quando terminaram, segundo ele, eles passaram em casa, tomaram banho e vieram pra cá, como já haviam feito outras vezes, tomaram uma cervejinha ali durante a madrugada, domingo, para segunda-feira. Segundo ele, só os dois vieram. Durante ali a madrugada, um outro conhecido deles também chegou e eles teriam ficado por aqui, tomando cerveja. Douglas Felipe vai vir aqui comigo, ó. Ainda até tem um pedaço aqui de garrafa quebrada. Do lado de lá, olha lá, a fita zebrada que a polícia passou ainda, aqui no canteiro central. Do lado dali também, ó, Douglas Felipe vai mostrar pra vocês. Também ainda tem a fita zebrada. Eles teriam ficado bebendo aqui a cerveja por aqui. Quando? Pelo que as vítimas dizem, a vítima sobrevivente, já que a outra vítima, a mulher de 28 anos, infelizmente, não resistiu e morreu, pelo que eles dizem, eles teriam tido um desentendimento com um rapaz que trabalha aqui na distribuidora. Uma discussão começou e aí, segundo eles, o dono do estabelecimento teria saído já armado. O garçom já tinha jogado a cerveja dela fora quatro vezes. E quando ele foi jogar a cerveja dela fora de novo, ela não aceitou e ela foi reclamar. E falei assim, amigo, você vai jogar a minha cerveja fora de novo? Aí, novamente, ele jogou a minha cerveja fora e falou, a sua garrafa está vazia, está vazia a sua garrafa. Aí o cara falou assim, ah, sua noiada, você está louca, não fala nada pra mim, não. Aí eu peguei e entrei na frente e falei, opa, respeita a minha esposa, que ela não é isso que você está falando, não. Se você quer dar uma de machão, dá pra cima de mim, que eu sou homem igual você. Aí ele pegou e foi lá no patrão dele, falou não sei o que pro patrão dele, o patrão dele veio. Veio dando barrigada em todo mundo, mostrando um revólver pra todo mundo, que era uma pistola automática. Segundo eles, ele já até teria feito disparos pra cima e no sentido do chão, ali pra que eles fossem embora. Douglas Felipe vai vir aqui comigo? Por essas imagens aí, a confusão, depois desse momento, eles já estavam por aqui, do outro lado, lá, ó. Ali também, ó, tem outra fita zebrada do lado de lá. Douglas Felipe mostra pra vocês. Eles já estavam aqui do outro lado, aquela discussão teria continuado, e aí, eles de cá, batendo boca, aquela coisa toda, o dono do estabelecimento teria saído e disparado com a pistola calibre 9mm, mais algumas vezes. Um dos disparos pegou na região das nádegas do rapaz. O outro, não se sabe ainda se a bala pegou diretamente ou se foi um tiro contra o chão e ela recocheteou, mas o que se sabe é que ela entrou na região da perna, do fêmur da vítima, pegou ali a femural, né, que é principal, uma das principais aqui do nosso corpo, e um disparo ali, um ferimento ali, geralmente ele é fatal, e nisso, a moça foi atingida e morreu. Eu puxei no braço dela assim, sabe, e falei, corre amor, e passei ela na minha frente, ela escondeu atrás de um poste assim, sabe, e ele parou e mirou com a arma nela, seu Douglas. Aí eu olhei para trás, ele estava mirado, e eu pulei na frente, aí o primeiro pegou em mim, e ele foi e atirou de novo para pegar ela. Depois disso, o atendimento médico chegou, a polícia militar foi acionada, veio até o local e o suspeito deixou o local do crime. Policiais do 42º Batalhão de Polícia Militar iniciaram ali a troca de informações e teriam feito a abordagem a um carro, que seria ali com os da característica, né, com as características do suposto autor. Esse carro foi abordado lá nas margens, nas margens, não, na verdade, na BR-060, saída para Guapó. Esse carro foi abordado, nele não estava o suspeito, mas estava a filha dele. A filha dele, então, deu informações à polícia. Disse que o pai estaria em fuga na região do Mato Grosso. A polícia militar, troca de informações, acionou a PM do estado do Mato Grosso. E o homem foi encontrado já na cidade de Nova Chavantina. Ele foi preso pela polícia e deu informações sobre o local onde a arma utilizada no crime estava. Ela estava em Goiânia, no estabelecimento comercial ali na Avenida Derup, Cidade Jardim, escondida num forro em cima do banheiro do estabelecimento, como mostram as imagens. A força tática do 42º Batalhão deslocaram até o local, indicado pelo próprio autor, onde logaram a localização da arma em uma parte dentro do estabelecimento, no subsólio do banheiro dessa loja. Diante das informações, foi conduzido, foi apreendida essa arma aqui na CGF para as providências cabidas. O homem foi preso e agora o caso é investigado pela DIH. A vítima sobrevivente foi ouvida nesta terça pela polícia civil. O rapaz pede justiça. Dói muito a gente perder a pessoa que a gente ama por um covarde desse. Covarde que o que ele fez foi muita covardia. Covarde que o que ele fez foi muita covarde do banheiro 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 do